Ó, estamos carregados, esse aqui é meu amigo misterioso É, morador da Brasília Mas ele está sendo quase que morador da Granola É, agora é morador aqui do Anápolis, da Granola Ontem eu cheguei aqui, ele foi lá conversar comigo Ele falou, Vanessa Mariano, eu sou seguidor seu Aí me deu todas as instruções aqui Aí eu esperei, hoje fui, carreguei, saí do carregamento Estou com a nota na mão, vai sair minha nota e ele ainda está aqui Só passava Ele falou que só passava, eu falei, homem, mas você está falando isso numa paciência Pô, se eu, meu Deus do céu Não tem o que fazer, tem que guardar Moçada, é isso aí, estamos esperando a nota Para dar linha na pipa E o nosso amigo misterioso aqui é... 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 é mercedão também, ó Na rodativa ali, ó Tem uma coisa aqui, ó, quem é enjoado não vira motorista não, né? Vamos falar sério? Vamos falar almoçar ali numa barraquinha Barraquinha mesmo, barraquinha, né? Feita em pau a pique, que fala, né? É... cobertinho de lona, todo mundo conhece A melhor comida aqui da... E a tiazinha ali, ó, é que faz a comida Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês Simplicidade, não... assim, ó... a pobreza, ser simples ou humilde não é defeito, não Defeito é relaxa, né? É... e ela é bem... Vocês tem que ver ali, ó, a barraca da tia, né? Tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo ajeitadinho, assim, ó... e tem mais ainda... você chega... quando você chega no restaurante grande pra você almoçar... a pessoa vai lá... você fala que você quer um prato feito... Você pega uma marmita, a pessoa vai lá, pega a marmita, faz de qualquer jeito, taca e pronto, né? Não... chegamos lá ali e falamos, tia, ó... vamos comer um prato feito Não, vocês mesmo se serve? É verdade... Arrozinho pronto na hora... Tudo prontinho, bifinha... O bife é uma pasta da hora ali, ó... Agora nós estamos almoçando... Agora nós vamos almoçar... Eu vou lá pro meu apartamento, almoçar os pés pra cima... É... ela vai botar correndo aí, que ela tem até amanhã pra chegar lá... Eu sou, eu ou vou assistir televisão, não tem nada pra fazer? Não tem nada pra fazer... Eu falei misterioso porque o QRA dele é misterioso mesmo... Olha lá no canto lá, do para-brisa lá... Um abraço pessoal do Rodo Ativa, tem bastante caminhão lá? Tem dez... Aí, ó... Tá vendo? Maior o capricho do homem, ó... Olha aí, ó... Tá meio poeirado aí a guitarra... Peguei umas poeiras aí na estrada aí... O patrão que gosta de ver isso aqui, né misterioso? É, ele gosta... Quando veio o trem arrumadinho, encontrei bagunçado e já viu... Aí, ó... E, ó... Mas, meu Deus... Ah, é que o tanque é só esse aqui, né? É que é o seguinte, ó moçada... Deixa eu mostrar pra vocês... O quarto eixo dele é no cavalo, ó... Aqui, ó... Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver, ó... Lá, ó... Tá vendo? Ah, daí tira a parte dos tanques... É, tira os tanques daqui pra botar o eixo e bota o tanque pra cima... Ah, por isso que bota o tanque pra cima... Agora que eu fiquei olhando mesmo... Porque eu não tenho espaço aqui dos tanques... Tira pra botar o eixo... E aí, deixa eu te perguntar... Que nem eu lá no caso... O meu é o quarto eixo que tá na carreta, né? É... E aqui é o quarto eixo no cavalo... Aí você leva o mesmo peso que eu levo lá? Não... Não? Por quê? Esse conjunto aqui... Ele é 54,5 bruto... Aí... 4 toneladas menos, então... É... 54,5 bruto... Ele passa em média... 35... 35,5... 35,800... Dependendo do tanto de óleo que tem no tanque... Se o tanque tiver mais vazio... Mais cheio... Agora a carreta sua pra quatro eixo... Qual é o bruto dela? 58... Aí, ó... 58... É isso mesmo... Se dá a diferença de 4,5... Um pouco mais... Como que pode, né? Então só o fato de já tirar o eixo do cavalo... E colocar lá na carreta... Já te dá 4 toneladas a mais... Porque também tem um detalhe... Ah... Que tem dois pneus só, né? Um eixo com dois pneus... Direcional... E lá é um eixo completo com quatro pneus... Ah... Olha aí, ó... Mançada... Por isso que esse aqui leva... Ele leva menos um pouco... Ah... Mas assim... Se você for ver hoje em dia... Tá... Virando tudo essas carretas quatro eixos... Tudo quatro eixos... Porque se eu fosse... Se eu fosse pro mesmo lugar que você fosse... Carregado... Eu ia com 35 toneladas... E você ia com 40... Só a diferença que dá se... Dá 4 viagens... 3 viagens no mês... Se você vê a diferença... É verdade... Aí, ó... É por isso que hoje tá virando... Tudo de carreta quatro eixos... Tudo pra... 58... Legal o negócio... É graças a Deus... Ó... Tivemos que passar esse negócio lá no meu caminhão lá... Aí o misterioso ajudou eu passar na hora da... Antes de entrar de um lado... Aí depois de lá dentro eu finalizei tudo sozinho, né? Por outro lado... Mas eu falava pra você... Ó... Incessão de... 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 Saco mesmo... Esse negócio aqui, viu? Eu não sei nem porque... Só por dois lá que tá ali, ó... Ó... Tá... 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 Viu, moçada? Aí... Tem que passar esse cabo bendito aí, ó... Lembra do tempo da... Da... Agrária? Pois é... Aqui também tem o cabo... Tá aí, ó... Satisfação de conhecer meu amigo... Meu seguidor... Desde o tempo do Dafne... Vou contar uma coisa sem... O seguidor mesmo... Porque... Aí... Ele me contou... Coisa do tempo da... Do Arco da Velha... Que nem eu lembrava mais... Da Sulina... É... Seguidor meu... Do Mic... Do Nene... Da Sol... Olha aqui, ó... Quem socorreu você... Lá no Cuiabá... Aí... Não lembra ainda... Do Sol e Júnior... Né? A Serra do Cuiabá... Insatisfação... Cheguei aqui ontem... Ele me deu todas as dicas... Hoje... De manhã... O menino falou... Não... Você tem que entrar com o forro colocado... Não sei o que... Aí eu falei... Homem de Deus... Aí ele... Não... Vamos usar aqui... Já me deu uma mão também... E é isso aí, moçada... Eu vou esperar a nota... Seguir viagem... Tô saindo aqui do Anápolis... Sentido Caste... Né? Vamos... Paraná... É... Nosso amigo aqui vai descarregar... E vai carregar aqui mesmo... Lá pro Mato Grosso... Né? Vai carregar pra Minas... Vai pra Minas... Vai pra BH... Olha... Já tô fazendo confusão aqui... E é isso aí... Assim nós seguimos... Indo pra estrada... Encontrando o povo... E deixando registrado... Tirando dúvida... Né? É... E o prazer foi meu... Encontrar... Realmente... Já... Sigo vocês caras... O canal... Já há muito tempo... E... Também... Igual eu tava falando aí... Que a gente fica aqui a vez... Pode até ter gente que fala... Ah... Ajudou... Porque é mulher... Não... Eu... Assim... Ajudei ela... Porque eu conheci ela aqui também... Mas eu a ajudo todo mundo... Ah... Ele tava falando com todo mundo aqui... Moçada... É... Ontem o caminhão do homem não pegou ali... Ele já perguntando... Ô... O caminhão do primo lá não pegou... Ele chama os outros de primo... Aí... O caminhão do primo lá não pegou... Ele já tava se preocupificando... Aí o outro... É... Ele sai conversando com todo mundo aqui... É... Tem que fazer amizade... Tem que ajudar os outros... E eu ajudo qualquer um... Que precisa de mim... Que tenha presente de ajuda... Que eu puder ajudar... Eu ajudo... Então é isso aí... Manda um abraço lá pra esposa... Pro filho... Um abração Cristina... Pra você... Pro Henrique... Depois vocês vão ver o vídeo aí... Nós aqui no... Só do bem bom... Dizer que é sofrimento não... Que não estamos fazendo nada... Pra estar sofrendo... Cristina... Deus abençoe você... Sua família... Né... Seu filho ali... Botar o pé pra cima ali... Assistir uma novela... Sim... Deus abençoe a todos... E é isso aí pessoal... E é isso aí... Sou a família... Comprova... 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 Blava em 20 min... Comprova... Se inscreva no canal. 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 E daí, Marçal? Daí a hora que chega, me estaciona? Não é eu que queria me cuidar? Eu sou livre, só que é o meu conjunto novo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo certinho. Carreguei lá e vim. Faz tempo que você trabalha aqui, Marçal? O povo aqui, tudo que trabalha faz tempo, né? Pessoal, nós estamos aqui na Casa de Holanda, aqui, ó, cooperativa. Eu vim aqui no tempo do Terezão, no centro Terezão, vim a carregar. Ah, vim a carregar? Aham, carregava lá na moeda do outro lado. Aham, carregava lá na moeda do outro lado. Aham, eu vim a carregar aqui. Aqui o povo tudo entra e fica, né? Se dá uma empresa é boa, né? Não é o passardinho do lado, mas o emprego é o que tem aqui em casa, pra gente ir lá. Então tá bom. Obrigada, Adelina, por aparecer de Belvique. Manda um alô pro povo do meu canal. Alô, pessoal, se inscreve no canal da... Vanessa Mariano. Isso, vai lá, dá uma força pra ela lá, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada. Tá aí, pessoal. Missão dada, missão cumprida, né? Verdade. Por apenas 60 centavos, ou caso você compre no promocional, que são 100 números por 30 reais, que sai a metade do preço, você concorre a uma jornadeira Elber de 41 litros. Essa daqui, ó, portátil. Tanto pra dentro da cabine do caminhão, quanto pra onde você quiser levar. Nós estamos com mais de 40% vendidos e é assim que nós aqui viramos 80% e eu estarei marcando o sorteio. Então, se você ainda não comprou, dá tempo de você participar e também de avisar os seus amigos, os seus colegas e os seus parentes, enfim, todo mundo, pra participar também. Tá bem? É só você clicar aqui no link e concorrer à geladeira.